Ei, tu, oxido de no olhar Você nasceu para oito E eu nasci na te ama Quer ver? Linda, tudo bem É especial Olha minha, linda, tudo bem É especial, sou doente longe de você Ei, é bonito Cantei o meu canarinho E canta quando eu te vei Eu canto com muita tristeza Canário, vou padecer Na saudade da floresta Me dá saudade de você More minha, linda, tudo bem É triste a saudade longe de você More minha, linda, tudo bem É triste a saudade longe de você Eu sou tropego e adoro essa vida Deixa de ir a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Não tem uma, parece alguma Uma vez que eu tô com uma mulher Olha minha, linda, linda, tudo bem É triste a saudade longe de você 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 Tchau.